Olha gente, renda de bilros, aquela renda que eu filmei pra vocês lá na feirinha de Curitiba, lembra? Quem não viu o vídeo ainda, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem o vídeo que eu mostrei. Aqui, Museu Renda de Bilros, Peniche. Vou ver depois aqui, olha o horário de funcionamento. Terça, domingo, das 10h a 1h, das 14h às 18h. Vou vir em qualquer hora conhecer aqui o museu. Bom, agora nós vamos então dar uma caminhada aqui pra conhecer a região de onde eu estou. Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, ainda estou aqui no meu segundo dia aqui em Peniche. E já tinha feito então pra vocês ali a filmagem da ida até o Mercado Municipal. Vocês viram que não deu então pra eu filmar muito lá dentro. Também acabei não fazendo compra lá porque tinha muita gente. E agora tarde, são 3h30 agora, eu vou dar um pulinho até a Fortaleza de Peniche. Mas parece que está fechada pra visitação desde 2017, ela está fechada pra visitação dentro da Fortaleza. Mas a região toda é bem bonita e eu vou fazer algumas imagens pra vocês. Então, bora lá até a Fortaleza de Peniche. Tive que voltar lá em casa, gente, pra pegar uma blusa, porque está frio. Saí só com uma blusinha fina, achando que tivesse uma temperatura que desse pra ficar só com ela. Mas não está não, ainda está frio, viu? Deve de estar aí uns 13 graus aí. Então, está bem friozinho. Então, fui buscar esse casaco. Agora que estou chegando aqui novamente na Fortaleza. Então, bora lá que eu vou filmar aqui a região pra vocês. Tchau, tchau. 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 Música Música Gente, um passeio muito agradável agora, final de tarde, são quatro e meia já, é gostoso passear aqui na orla, aqui na beira da praia, com as gaivotas cantando, quando eu faço esse tipo de passeio eu vejo que foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, de deixar tudo para trás e viver aí um sonho de estar viajando, de conhecer locais, de vir aqui para Portugal, então realmente me dá um sentimento de gratidão muito grande e também de saber que foi a melhor escolha que eu fiz, de realmente viver o meu sonho, então olha, vale a pena se você tem o sonho de fazer esse tipo de vida também, de se arriscar e fazer porque é fantástico. Música Bom gente, então o vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do passeio que nós temos aqui na Fortaleza de Peniche, com certeza ainda vou voltar aqui mais vezes porque hoje está um pouco frio e as imagens acabam ficando aí mais escuras, mas ainda vou voltar aqui, quero sentar também, quem sabe bater um papo aí com vocês falando um pouquinho mais da cidade. Bom, se você gostou não esquece então de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, participar do grupo lá do Facebook, que o link está abaixo aqui do vídeo e eu aguardo você ainda mais vídeos aqui em Peniche. Um grande abraço, tchau! 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 Tchau!